E aí, galerinha do canal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, curte, dá o like, sejam bem-vindos ao canal, esse canal é específico para quem quer viver e trabalhar na Irlanda, na área frigorífica. Esse canal foi criado com a intenção de passar informações, dicas de como você conseguir, de como preencher formulário, de como passar essa experiência que muitos sonhos e vim trabalhar e muitos não sabem que tem essa opção, seja faqueiro, seja magarefe, seja desossador, de vir trabalhar na Irlanda, nos frigoríficos da Irlanda e do Reino Unido. Sejam bem-vindos, pessoal, hoje eu vou estar mostrando um pouquinho do que eu faço, um pouquinho da minha cidade, de onde eu vim, para apresentar para você esse canal e para vocês dar uma maratonada aí e se informar melhor, beleza? Tem meu Instagram, fazemos lives todas as semanas com expert, com pessoas, com recrutadores, para que você possa estar mais atualizado sobre informações. Olha, o salário, dois meses de renda paga, a passagem aérea paga, eu vou estar explicando tudinho para você entender melhor como que funciona esse canal aqui, beleza? Se você quiser ser membro, tem um link aqui embaixo também, que você vai entrar para um grupo de WhatsApp, que ali você vai estar em contato mais perto comigo. Eu vou te responder, vou tirar suas dúvidas, é só você optar por ser membro do canal e vir fazer parte dessa família, beleza? Eu vou estar filmando um pouquinho da cidade, trocando uma ideia com vocês e explicando a ideia do que eu faço, beleza? Tamo junto? E aí, galerinha, beleza? Vamos trocar uma ideia aqui. Ó, se você é desossador, se você é magarefe, se você é açougueiro, se você tem experiência em açougueiro, em corte, cara, você tem a chance de vir trabalhar na Irlanda com todas as despesas pagas, com a passagem aérea paga, vir trabalhar na Irlanda, vocês acreditam? Então, pessoal, se você quer saber mais detalhes, quando vai abrir vaga, onde vai abrir vaga, quanto recebe, se recebe por hora, qual o valor a respeito de aluguel, de benefícios aqui, qual é os pós, porque nem tudo é perfeito, quais são os contras, entendeu? Porque aqui, em todo lugar, você vai encontrar desafios, dificuldades, mas eu acredito que comparado ao Brasil, essa área aqui que a gente tá trabalhando, cara, é muito bom, tá num país diferente, aprendendo novas culturas, nova língua, e olha, um detalhe, um detalhe, você pode trazer a sua família, seus filhos, pode estudar, dependente, menor de 18 anos, pode estudar aqui, a sua mulher, sua esposa, sua companheira, pode trabalhar junto com você também, se ela tiver experiência, então, galerinha, é um mercado de oportunidades que muitos desconhecem, muitos desconhecem, então, eu venho aqui apresentar pra vocês, através desse canal, essa oportunidade pra vocês, entendeu? Eu mostro os desafios que você vai enfrentar aqui, eu mostro, sempre tem novos candidatos que estão chegando na minha cidade, na cidade de Clones, eu moro a 140 quilômetros de Dublin, cara, sempre tá chegando alguém aqui, eu sou representante do frigorífico aqui, com os funcionários, eu procuro casa, eu organizo, vou no governo, resolvo documentação, então, esse canal foi criado pra incentivar você, você se inspirar em pessoas que, enfim, desacreditavam também, achavam que não era possível, não por um, talvez por um motivo de que outras pessoas desanimassem elas, entendeu? Com tal sonho, com tal desejo pra outras pessoas, é isso que acontece, pessoas não querem ver o seu bem, pessoas não querem que você evolua, entendeu? Mas esse canal aqui é pra incentivar você e pra mostrar pra você que é possível, tá bom? Então, se inscreva no canal aí, curte, dá o like, compartilha, acompanha nós aí nas redes sociais, tem as outras redes sociais vizinhas, tá bom? Tem no Instagram, no Instagram eu coloco story todo dia sobre, sobre tudo, sobre tudo, sobre dúvidas, respondo o pessoal, beleza? E olha, não perca essa chance não, não deixa passar não, tá bom? E olha, deixei isso aqui por último, ah, muitos estão vendo esse vídeo aqui e estão perguntando, caramba, mas trabalhar na Irlanda, eu não terminei nenhum primeiro, primeiro colegial, entendeu? Primeiro, segundo colegial, eu não sei, é, nem o português, falar o português correto, cara, não precisa falar inglês, tá bom? Pra você se candidatar, não precisa falar inglês, uma coisa que eu sempre falo, pra você conseguir a vaga, não precisa falar inglês, depois que você está aqui, eu vou pegar no seu pé, eu vou falar pra você aprender inglês, porque pra viver aqui, necessita sim do inglês, pra trabalhar, não precisa, mas pra você viver aqui, pra você ser uma pessoa independente, pra você não depender de outras pessoas, não tá pagando sempre, é bom você aprender inglês, então, esse canal foi feito pra ajudar você, tá bom? Não perca tempo e venha com nós curtir, compartilhar e fazer parte dessa família, que é a família Wellington Santos, tá bom? Sejam bem-vindos e tamo junto, um abraço, tchau!